Querido Elimar Coelho, eu não vou fazer uma parte do conteúdo e peço o mínimo de paciência ao presidente da casa, para na verdade te dar os parabéns dessa tribuna, e eu estava esperando você subir aí para fazer isso, porque são, queridos e queridas deputados, deputadas, são 76 anos e ele não podia passar esse aniversário dele em outro lugar que não na tribuna do parlamento, lutando pelo que é justo, lutando pelo que é digno, sendo uma das figuras públicas mais importantes e respeitadas da história do Rio de Janeiro, são sete mandatos de vereador, um mandato de deputado estadual e pelo menos mais uns sete pela frente. Oito, oito mandatos. Tá bom, combinado. Mais oito pela frente. E você, Elimar, querido, é símbolo de alegria, é símbolo de uma política que a gente quer e de uma pessoa que a gente gosta de encontrar, a sua alegria no carnaval, nas festas, seus cheiros, a sua alegria, a sua forma de tratar cada um da sua família, o quanto para a gente é importante, o quanto a gente aprende contigo a cada dia, a cada instante, como líder da bancada, mas como amigo, como alguém que te admira profundamente, mais do que parabéns, te falo muito obrigado por todos os dias, por uma história tão digna, no momento onde a política desse país é ficha corrida, a gente poder dividir o parlamento, te ouvir, no dia que você completa 76 anos, diretamente de Icó, né, vindo aqui para esse parlamento, lutando com tanta dignidade, é uma honra para a gente ser seu companheiro, estar do seu lado em tantas lutas. Que muitas lutas venham pela frente, que os melhores anos da sua vida, como dizia o Prínio, sejam os que virão junto com a gente, ensinando sempre. Muito obrigado, Eleomar, por tudo que você representa para a gente. Obrigado.